Maceió recebe desta sexta-feira até domingo o trigésimo festival de Bumba Meu Boi, celebração cultural que faz parte do calendário anual da cidade. O evento que acontece na Praça Multieventos, localizada na Pajussara, das cinco da tarde às dez da noite, está sendo organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Maceió. Este ano, os 30 grupos participantes não terão distinção por categorias e serão premiados os três melhores de cada noite do festival. As apresentações do trigésimo festival de Bumba Meu Boi serão abertas ao público.